Música James James Oh, oh! Elena Lá, lá, lá Mãe, eu não sei o meu amor Mãe, eu não sei o que você vai Se fizesse em California Eu não sei o que você vai Não sei o que você vai Ei, mãe Você vai se sentir bem Você vai se sentir bem Música 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 Música